34 minutos, vamos chegando a 35, Parnaíba 0, pico 0, a bola ali no lado direito, a bola disputada, jogo brigado pelas duas equipes, aí o lateral para ser cobrado pelo Danley, aí Danley, ele está colocando a bola na área, mas estava atento ali o Marcondi para fazer o corte, a bola vai saindo aqui pela linha lateral, prefere ficar com o lateral, o zagueiro Everton, da equipe do Parnaíba, aí Riana Cobrança, lembrando, olha, domingo que vem eu quero fazer um convite para você, você pode acompanhar as emoções do maior clássico do campeonato piauiense de futebol, River e Flamengo na TV Cidade Verde, é domingo que vem, às 9 da manhã, você acompanha aqui pela boa imagem do Piauí. Olha o Rian, bola na direita, aí o Fabinho domina, tentou o passe ali para o Joelson, se atrapalha, aí o Fabinho faz o drible, faz a punta, tenta levar na linha de fundo, é falta em cima do jogador da equipe do Parnaíba, falta cometida pelo Juan, ali pelo lado direito, é falta perigosa para a equipe do Parnaíba. Emoção para o lado direito, atenção, atenção Tubarões da Coab, atenção torcida Tubarões da Coab acompanhando as emoções pelo canal 13.1 em Parnaíba, você vendo no detalhe a falta em cima do Fabinho, eu achei uma falta meio, não sei não hein, não sei não Fabinho, mas o árbitro está ali, o Fabinho não tem nada com isso, é falta para ser cobrada ali pelo Juan. Aí a preocupação do goleiro Diego, é falta perigosa pelo lado direito. Expectativa da torcida do Tubarão, no norte do estado, atenção para o torcedor de picos, vem bola na área, afasta no primeiro palco. O Cleiton Maranhense, a bola sai pela linha de fundo, é escanteio pelo lado direito, 36 minutos do primeiro tempo, tem chance o Parnaíba de abrir o placar pelo lado direito. Aí na área, os zagueiros Everton, o Felipe, você vendo no detalhe a tentativa de marcação ali do Fabinho. Pelo lado direito o Danilo, jogador de Jatobá do Piauí, cobra o escanteio, tem a chance da cabeçada, olha a sobra, vai bater de fora da área, bola para o lado esquerdo com o Junior Jatobá, bola, toca no gol, gol! Parnaíba abre o placar, cai o Jambeiro pelo lado esquerdo, tenta o cruzamento na área, a bola toca na defesa e vai morrer no fundo da rede do goleiro Diego. Agora, Parnaíba, um, picos, zero, abre o placar, o Parnaíba sai na frente, a estreia do campeonato Piauí, esse é o primeiro gol do Parnaíba no estadual, é o primeiro gol no campeonato Piauí, esse desse ano você revê o lance, o Danilo faz o passe para o Caio Jambeiro, agora ele tenta o cruzamento, a bola tocou, ali parece que no Rafael Freitas, morreu no fundo da rede. Um para o Parnaíba, zero para o Picos, era o gol que o Parnaíba estava precisando para tentar equilibrar o jogo, não estava bem, o Picos jogava melhor, mas agora é Parnaíba quem abre o placar, Dígimo. Foi o time parnaibano atacado durante o maior tempo desses 38 minutos, mas marcou o gol, fez o gol e que eu tenho a impressão que irá para a Suma como gol contra, porque a bola não ia na direção do gol, ela bateu no jogador de Picos e mudou, é a sua trajetória e entrou, então um gol, eu creio que o Antônio Dígimo, depois o Everton pode confirmar, vai colocar gol contra, a favor do time parnaibano. É, literalmente era um cruzamento ali que o Caio Jambeiro ia fazer pelo lado esquerdo, a bola tocou no Rafael e acabou entrando, hein, que coisa, hein, Rafael Freitas, artilheiro, homem, muitos gols, acabou sendo o autor do gol contra, um para o Parnaíba, zero picos, 39 minutos do primeiro tempo, sai na frente o Parnaíba.